Nada neste diapasão, nesse grau ali de veneno, nesse grau de adjetivação pesada, Patrick. Pitadas de psicopatia escalou a violência verbal no Supremo num novo nível. Nunca visto nem em Barbosa versus Lewandowski, nem em Barbosa versus Gilmar, que eram ali os embates mais notórios. E isso tem muito a ver com o clima que se vive nos bastidores do Supremo, de extrema desconfiança entre eles, divisão política entre os ministros, insatisfação com a condução da presidente Carmen Lúcia dos Trabalhos. Então, desagou nesse caldo aí de cultura que levou à pior sessão em termos de xingamento da história do Supremo Tribunal Federal. Nunca vi isso. Já tivemos Joaquim Barbosa dizendo para Gilmar, aqui não somos seus capangas. Já houve Joaquim Barbosa dizendo ao Lewandowski que ele atuava como rábula e não como ministro, mas psicopatia é inédito. E, embora seja ali eletrizante, para a gente que acompanha e assiste a isso, é lamentável que a principal corte de justiça do país chegue a esse nível, abaixo do nível do solo. É muito ruim, é constrangedor para todos. E aí tem várias coisas que estão envolvidas. O Gilmar Mendes começou realmente no seu voto, que tratava de uma questão eleitoral, a querer desancar os ministros pelos seus votos em outras matérias. Tudo começou porque ele falou do voto do Barroso na questão do aborto, mas ele já havia falado do Luiz Fux, da Carmen Lúcia, como o próprio Barroso citou, do próprio Fachin. Então, ele estava pontificando e dando uma espécie de pito coletivo nos ministros por votos anteriores. Mas isso, pelo que eu falei com ministros, depois que saiu para o intervalo, isso irritou não só o Barroso, mas aos outros. Eles dizem que ele não consegue apenas dar o voto dele, ele quer infantilizar o tribunal, ensinar o tribunal a votar. Então, nesse sentido, alguns se sentiram, por assim dizer, com a alma lavada pelas palavras do Barroso. Mas não é assim que se trata, não é assim que deve ocorrer na mais alta corte do país.